Salve meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego. Gente, seguinte, estamos aí naquela corridinha da ranqueada. Última vez que eu olhei, eu tinha conseguido esse. Aí ó, consegui e agora a gente tá faltando só esse prêmiozinho aqui. Ontem eu gravei uma, teve várias derrotas, lamentável. Aí eu, depois, logo na sequência eu ganhei cinco seguidas. Olha aqui pra vocês verem, tá vendo? Então a gente tá vindo aí de cinco vitórias. Vamos ver, vou entrar na fila aqui. Vamos ver se a gente consegue uma legal. Hoje à tarde eu vou ficar jogando também, pra ver se eu consigo fechar a caixinha misteriosa lá. Mas é isso aí. Assim que resetar o elo geralzão ali, eu vou ver se eu pego uma classificação boa no rank. Pra gente tá bem na fita, porque como eu comecei a jogar já no finalzinho, tá mais tenso. Mas o meu índice de vitória já deu uma melhorada de ontem pra hoje. Cara, ontem eu dei muito azar, mano. Você tá maluco. Depois que eu errei o Brave Bird, eu desisti, foi não, não é possível. Aí eu dei um tempo, fui jogar de novo e já deu uma melhorada. Vamos ver se dessa vez eu dou essa sorte. Olha só, hein. Já chamo alguém aqui, hein. Já chamo alguém aqui. Normalmente quando é assim, eles já arrumam alguém que tá com... Vamos ver se o cara... Não, tá. Agora não falou nada, não. Por favor, rever seu time, ok. Substitute, Netspot, Lovekiss, Ice Beam. Então só tem Ice Beam, né? Belly Doom, Substitute, Retorno, Netswake. Põe Splint, Cursor, Violite, Whisper. Hiding Power. PC Shock. Ice Beam Surf. Waterfall, Punt and Rave, Spikes, Volt Switch, Ice Punch, Pacific Thunder. Cara, não temos nada de... Ó, pode ser interessante isso aqui, viu? Eu nem vi se o cara tinha sequência. Ok. Eu posso tentar um substitute aqui e depois um dormir, né? É 75%. Acho que eu vou substitute primeiro. É, isso aí. E se eu acertar ali, mano, é louco, entendeu? Aí, ó. Se eu acertar até louco, aí eu consigo encaixar aqui de boa o Netsplot. Olha, já acordou? Nossa. Aí a gente garoteou, hein? Aí a gente garoteou muito. Ok. Só vou switchzinho aqui. Só life orb. Cara Vou aqui pra ver se eu ponho Um Spikes nenhum Apesar de perder mais rápido 180, 165 79, caraca Isso porque nem foi super efetivo, hein Isso foi normalzinho, tá Você tá maluco Que dano é esse, hein Vou tentar em Splint aqui Ali a gente morreu, tá Quer ver? Porque eu acho que eu não vou nem conseguir sair daqui Quer ver? Aí, arena trap É, aqui a gente perdeu mais um Nossa, eu já comecei mal essa, hein Temos o Heiden Powered, tem o Ice, tem o Surf Cara, eu vou o Ice Vou o Fresh Se tivesse ido Toxic Spike É, a gente tá ferrado Isso aqui, viu, galera Não temos nada pra limpar o campo Pegamos dois Hazard Pegamos dois Hazard aqui Esse aqui a gente pega no Ice Eu não sei se mata Esse aqui eu acho que não mata Porque ele é bem gordo Esses dois aqui Eu já nem sei 67 82 É, dá pra levar ele Mas aí o Coisa que quiser O Coisa que quiser O Cactume ali Finaliza Nem precisou Ele mesmo finalizou Hum Nossa, eu não ranquei nada dele, mano É o Sunker Punch agora de novo Tem muito o que fazer ali não, viu Esse Dugel Trio ali também é o que vai quebrar nossas pernas Nossa, não tem nada pra ele, hein Mano, parece que os caras vêm com os moves certinho pra fazer os negócios E os meus vêm tudo cagado Incrível, como é que funciona essa bagaça, hein Tem umas partidas que parece que o game fala assim Não, dessa vez você vai perder, não tem jeito Até o meu Até o meu bichinho aqui O meu Killfish Só tinha Spikes O dele tinha Toxic Incrível, incrível, incrível Já era, né Eu não tinha um negócio pra limpar o campo É, não dá não Aí tem um infernito ali Safezão Leva a mumbá com o Wave É, se não fosse o Toxic lá, talvez, né Não, mas ele não morreu aqui, não Aí É, se não fosse o Toxic ainda É É E é só, cara, parece que o jogo, ele lê a partida, tá ligado? Aí eu não sei se quando você tá lá em cima, porque eu tava dando uma olhada nisso aqui, ó. Os ranks mais altos. Aqui, ó. Ranking. Handles, olha lá. O cara tá com 81%, ou 81%, é isso mesmo, 81% de vitória. 900 de pontuação. Esse maluco aqui, ó. Ele tem 194 derrotas e 845 vitórias. Eu queria saber se quando esses malucos que tá aqui, ó, funciona meio que daquele jeito lá, que tá o meu também. Mas deve ser porque eu tô dando uma olhada no índice de vitória da galera aqui, ó. Tá tipo pouca coisa a mais do que meu, até lá. 59, 63, 70, 60. Eu acho que o negócio é quantas partidas você joga mesmo, tá ligado? Porque, tipo, aqui, ó, tá vendo? Tô com 56. Eles ainda tem um pouco a mais, né? Mas mesmo assim... Cara, tem umas partidas que eu acho que é impossível você sair delas. Tipo, essa daí nem tanto, porque eu meio que dei uma... Mas foi só no início que eu errei também. Depois não teve nem outra, né? Então aí eu já nem sei. Vamos ver como é que vai vir essa agora. Aconteio, Ice Beam, I Dance e Hide and Power. Aí, ó, agora tem Stealth Rock e uma Air Ballon ainda. Context, Smithall. Nash Plot, Substitute Shadow Ball. Nossa, é a Life Orb. Essa daqui ela vai morrer, o outro aqui também. Bora ver, né? Às vezes. Inscreva o Rock. Pelo menos no Lead, Lead mesmo, a gente tá melhorzinho. Dá o Aqua Tei aqui direto. 150. Ó, deu 22. 46, vai estar indo pra cá, ó. Toxic Spike. Caraca, mano. Todo mundo tem Toxic Spike nessa bagaça. E eu, de novo, não tenho Defog. Vai vir o Fecalty. Nossa, olha o tanto que errou. Olha só. Cara, eu acho que ele não leva o Camarotinho uma só. Que eu podia pôr Stealth Rock, pelo menos dar uma igualada, né? Deixa eu tentar fazer isso aqui. O lugar do... O time Leite veio, viu? Eu vou só dar um Voar. Beleza. E a Rosélia. Cara, eu acho que nenhuma ela não mata, não. Vou dar um Lava Plume no Botafé. Será que ela arranca 90%? Ah, deu foi Spikes, mano. Ah, o cara quer jogar na sujeira, né, mano? Ah, a parada é essa. Já tá... Já tá escrito aqui. Agora o Gardner já vai chegar atacando. Waterfall 91%. É o que eu tinha? É. Life Orb. Tá. É o que a gente consegue fazer aqui, né? Mas tá... Bizarro esse bagulho aqui, viu? Sismictal e... Hellbell. É, pelo menos isso aqui a gente consegue alguma coisinha, né? Tá, vou dar um Sismictal aqui. E... 34, foi pra... 31. Tá. Só se ele flintar agora, né? Vamos ver se a gente consegue... Levar esse Garaz. Life Orb. Ah, mano. Pelo amor de Deus, cara. É muito troll esse game, mano. Muito troll. Como é que... Mano, eu fico... Oh, eu fico encabulado que os bagulho pegam tudo quando eu tô jogando contra, tá ligado? Tudo, tudo, tudo. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Earthquake aqui, aparentemente entra em todo mundo. 190, 200. Nossa, não pego o bichinho ali ainda. Ah, Earthquake mesmo. Ah. Eu esqueci que esse bichinho é levitate, mano. Ainda é orb da vida ainda, pra acabar logo com a gente. É isso aí, galera. Eu vou falar um bagulho pra vocês, mano. Tem umas partidas aqui que eu não entendo como que elas funcionam, tá ligado? Como que você conseguiria ganhar elas, mano? E o pior é que quando eu tô jogando sozinho, que foi aquela que eu mostrei pra vocês que tinha a sequência de vitória, você ainda consegue um time mais equilibrado, mas depois tem hora que o trem bagunça tudo, tá ligado? Cara, o Sorok, ele sempre é levitate? Achei que ele tinha outra habilidade. Deixa eu ver isso aqui. O Sorok. Oi, eu tô nubando. Pô, ele sempre tem levitate, mano. Caracas, eu não lembrava desse bagulho, não. E a Luna, Antônia, também? Hum, não lembrava. Realmente eu não lembrava. Bora, né, galera? Já perdemos duas seguidonas. Isso aqui a gente tava vindo de cinco vitórias. Stealth Rock, Toxic, Host, Mil... Nossa, olha que desgraça, mano. Olha isso aqui, cara. A gente tem dois Stealth Rock aqui. Três Stealth Rock, mano, no time. A gente tem o Glinger, a Mil Tank e o Forentz aqui embaixo. Aí a gente acabou de perder duas partidas seguidas que a gente não tinha nenhum... Não, teve uma que a gente tinha Spike lá. A gente perdeu duas partidas seguidas que a gente não tinha como sujar o campo e nem limpar o campo, mano. Aí o cara tá vindo ali de três vitórias seguidas. Aí é muito troll, mano. Pelo menos sujo o campo e a gente conseguiu, né? Dragão Dance veio. Deixa eu ver se o Toxic entra. Waterfall veio. Life Orb. Engraçado, né? Na outra flintava e a porra toda, né? Agora tá de boa aqui. O Roast aqui às vezes era interessante, mas não tem ninguém que tanque isso aqui, não. Talvez o Bastidon. Vamos ver o que tanto que vai. Aí foi o Dragão Dance, né? Meia Medi, dale. Outro que só tem Toxic aqui também. Cara, a gente tá... Tá meio ruim na fita, né? Vamos ver o Forentz aqui. A gente vê que foi 60%. A gente vê que foi 60%. Apte Spin Spikes. É, às vezes é bom ter Spikes, né? O tanque não vai passar ele no Speed, não. Eu achei esse aqui menos interessante, né? 72. Ok. Essa aqui a gente tá ficando todo mundo numa range bem baixa, né? Cara, eu não queria perder essa Milpank. Esse Drapeon aqui aparentemente é o único que eu tenho. Que Marbate. Marbate. Acho que o Tirentar dá uma seguradinha melhor. Dá, hein? Segura nada. O meu Forentz aqui. O meu Forentz aqui. O meu Forentz aqui. eu posso dar o Spikes ou não né o cara acho que vou Drapion aí eu vou um crushzinho aqui foi 29 se o artigo aí que entrasse mas eu estou choice né aí é bed tá deixa eu ver se eu dou uma coradinha aqui para mim ficar saudável aí é mil tanque 191 cara chance de vir mais ele é muito grande tá o toques também é bem né é só o stealth rock pode ser que ela tem real bell também né vou dar um earthquake para ver o God Slam só descer eu dou um rush aqui eu ainda acho que ela pode ter real bell tipo ali ela tá na rainha certinha para segurar só eu só me o prínquo provavelmente vai trocar agora porque nem o hb vai passar lá na metade é agora foi mais feliz na troca dele viu tem luz de bomba ali tenta dar um stone aqui para ver ok é que ele finaliza né eu vou fazer sentir bem que um Drapion aqui e aí eu acho que hoje é tipo ele 46 beleza que aí eu eu vai forçar ele meio que mostrar os dois ali ó essa aqui tá com 50% esse aqui tá com 42 intimidante veio cara eu não acho que ele vai deixar na frente olha deixou ele meio que queria só dar o intimidante mesmo cara esse Kingler aqui menos um de ataque mano deixa eu tentar dar só um nossa pior que eu não tenho né caracas vamos pôr meu tanque aqui para ver só que se der sword dance já era né que é o que eu acho que ele vai fazer ele deu a gente tem toxic aqui temos retorno também tá vamos dar um toxic life orb pô se tivesse um protectzinho hein aí deu ruim para a gente viu cara o Drapion não vai passar ele mas eu diria o Drapion é choice depois vou ficar preso ver se eu dou um artifact aqui nossa é pelo menos desse aqui a gente livrou né problema ali é a vaquinha e esse aqui que eu não sei qual é meu tanque ali que eu acho que ela é mais rápida né é dar para ela se curar ou fazer alguma brincadeirinha eu vou dar um earthquake que eu acho que ela vai se curar o ruim que eu sou choice né mano agora eu vou ter que escolher muito bem é isso aqui que eu vou ficar eu não sei qual que é esse aqui ó e ela bate primeiro poison jab o crunch caracas mano e agora cara eu vou crunch vai vamos ver o que que dá 66 no critical agora vai depender do que ele tem aqui ó mag mortar caracas se eu tivesse usado o earthquake hein 170 181 flame body ainda pra bagunçar ainda mais um flame de 42 pô mano como é que pode né cara é isso aí galera não consegui 3 derrotas cara como é que pode a gente tava com 6 partidas foi só inventar de gravar eu perdi as 3 seguidas mano esse jogo é é muito tudo louco cara mas tinha muita coisa aqui que eu também garotiei né tinha coisa aí que eu realmente não tinha coisa que realmente eu não sei aquela do lunaton mesmo é sou rock né sou rock ali eu fui ali eu vacilei viu a do sou rock eu vacilei fora galera já perdemos as 3 né verdade é essa vamos ver se a gente se sai bem pelo menos na última que até baixou ela 649 substitute earthquake acrobatic substitute beton pass miss tos mega horn python jeff shannon sneaker suite stealth rock retorno mash punch cara parece que o game quando você começa a perder muitas ele 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 fala assim não vamos vamos colocar alguma coisa boa é tudo indica que ele é mais rápido viu tá dando uma acrobática aqui vamos ver oh mano aí ferrou já de cara assim dormindo mano aí aí é muito troll viu já de cara assim dormindo é muito troll eu vou dar só um retorno aqui cara se pautando wave é bem viu vamos ver se pega pegou pelo menos fica mais lentinha né tá vou tentar dar o stealth rock aqui pra gente pelo menos pôr rock em campo a defesa especial foi embora me curo tá era tentar acordar o Glyscor se ele ficar paralisado alguma vez né agora eu tô com medo dele acordar e eu perder meu Glyscor esse Glyscor vai ser importante viu deixa ele pair no Minis aqui oh encorizão né só o Sismic Tose aqui vacilei podia ter acordado trazido o Glyscor né a encore dele acabou eu dou mais um encore aqui agora e trago o Glyscor é o jeito se ele ficar é claro né pode ser que ele vaza fora também tem essa possibilidade ele vazou um Onix vou dar um ataque aqui eu acho que vai dar não ele deu Heavy Smash 85% aí 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 o bagulho ficou louco viu deu o seguinte eu vou usar o Beton Pes aqui trago o Glyscor que eu acho que dá uma pancada legal se paga eu acordo agora 52 aí ó aí não né porque tipo olha o tantinho acho bom que os caras não erram ataque nem a pau mano caraca e mexe punch não leva né é isso não ficou nada né a verdade é essa não ficou nada o ice vai beleza Beleza E aí eu sou mais rápido o cara eu tô pensando em fazer o seguinte dá um buck e dá um só que se ele for Belly Drone a gente tá ferradaço 53 safado mano Life Orb 48 aqui ó e eu acho que tá com mais um 60 e deu 50 mais um aqui a gente já leva esse aqui tá também na rede e aí e aí e aí e aí e aí 12 e eu não vai dar aqui ó óbvio né eu aqui ó 59 é só se paralisar o e aí me mexe de o litígio eu acho que eu também não leva e só se ela tiver protect bem que eu posso tá dá uma segurada né e pelo que eu vi ele não sujou o campo ainda tem variados aqui seifizão ou gliscor ou líquido tanque líquido wiki né líquido mas que é é deu a curadinha dele básica e aí o que que eu venho aqui substitute porque ele pode dar licit e aí o cara caiu no próprio veneno em mano sua de danse zinho o giga dreno veio e não quebrou meu substituto vou dar outro sword o mar 4 o cara já dava para atacar aqui viu e o solentão tá então vou fazer isso ou não também né tem dois ali que eu nem sei quem é e a atacar logo aí ó sem por cento depois eu me burro aqui o cara entra com algo mais rápido aí eu vai tipo vai dar em nada tá ligado melhor nem tentar a sorte eu tenho dois aqui que eu não sei quem é esse aqui ainda é mais rápido mas isso aqui ataque mágico pelo que a gente viu pode ser que ele tava só isso aí ele tinha tá aqui aí ó esse aqui vai bater mais rápido e e o ator fala aí falei era fixo também o life orb o que eu tô falando o trinta por cento beef storm arrancou exatamente os trinta por cento que ele precisava e aí e life orb também cara esse glass que eu precisava entrar em jogo em e não vai ser agora não vai ser a menininha aqui ó e o ritmo de chão também tem o aí ele pode trocar né eu posso fazer eu vou fazer o seguinte vou forçar ele trocar pra mim saber qual que ele é pra pra mim não perder igual aquela última que a gente perdeu por causa da perdemos um ali porque a gente não sabia qual que era o próximo pelo menos ele força que ele ia mostrar isso aqui pra gente, ó a gente já fica ligado Sunker Punch veio, tá? Parainho aqui só o Poison Jab ah, e quem é o próximo aí? deu muito deu muito mesmo cara, talvez o Shadow Sneak leva, se não levar, fica perto que isso, mano é Choice, caracas então vai Poison mesmo Waterfall beleza ah, entendi vai Life Storm, né safado ok, vamos ter que sacrificar você não tem jeito não ele é Choice? é não, ele é Life Storm, né cara, o pior é que ele é mais rápido do que meus bichinhos eu só não sei se ele mata na Life Storm 47% mas é mais, tipo, né acho que mata caracas, mano Sunker nossa quase que a gente perde essa também mas essa a gente jogou o fino, né verdade é essa finalmente, né depois de 3 derrotas seguidas tamo lá tamo tamo na liga ainda veterano é isso obrigado por assistir dá like, compartilha, se inscreva no canal comenta embaixo se você achou vejo vocês no próximo vídeo e tchau e tchau Tchau.